Na cabida já está com o corpo cansado Pra parte tarde já está com o corpo estafado Na cabida já está com o corpo cansado Na parte tarde já está com o corpo estafado Cozenta a fase se me tem que buscar vida Se lhe nas vidas tudo é baixo de la puta Cozenta a fase se me tem que buscar vida Se lhe nas vidas tudo é baixo de la puta Na cabida já está com o corpo cansado Pra parte tarde já está com o corpo estafado Na cabida já está com o corpo cansado Pra parte tarde já está com o corpo estafado Levanta cedo, mamá trabalha Da cabida pra matar fome e quentes lá na casa Luta sem medo, tesouros basa Cozenta a fase se me tem que buscar vida Cargari e derriba-me no seu trabalho Se lhe nas vidas tudo é baixo de la puta Cozenta a fase se me tem que buscar vida Se lhe nas vidas tudo é baixo de la puta Na cabida já está com o corpo cansado Na parte tarde já está com o corpo estafado Na cabida já está com o corpo cansado Pra parte tarde já está com o corpo estafado Cargari-me no seu centro